Rê do Quilson promova o blogger dos novos talentos, Rê e Viz, tá carimbando. Rê do Quilson promova o blogger dos novos talentos, Rê e Viz. Rê do Quilson promova o blogger dos novos talentos, Rê e Viz. Rê do Quilson promova o blogger dos novos talentos, Rê e Viz. Rê do Quilson promova o blogger dos novos talentos, Rê e Viz. Rê do Quilson promova o blogger dos novos talentos, Rê e Viz. Rê do Quilson promova o blogger dos novos talentos, Rê e Viz. Rê do Quilson promova o blogger dos novos talentos, Rê e Viz. Rê e Viz, tá carimbando.